Cheia de manilhas, toda dengosa Menina bonita, e sabe que gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Romina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero direita, já você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Se tornar sua casa, eu quero ir pra um cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então... Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cheia de manilhas, o quê? Toda dengosa Menina bonita, e sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero direita, já você não quer Não quer Não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de torres E muito obrigado, aê Muito obrigado, aê, brigar Se estou aqui em torre, eu quero ir pra um cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de torres E muito obrigado, aê TITITITITITI Obrigadaço!